O movimento para a democracia reagiu à mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. O secretário-geral do MPD afirma que as palavras do chefe do governo estão totalmente alinhadas com a realidade de Cabo Verde e com aquilo que se pretende para melhorar a vida dos cabo-verdianos. Para o partido que sustenta o governo, as palavras do primeiro-ministro dirigido ao país às vésperas do Natal estão totalmente alinhadas com a realidade de Cabo Verde e com aquilo que se pretende para melhorar a vida dos cabo-verdianos nos próximos tempos. O secretário-geral do partido destaca áreas essenciais que constam do programa do governo que merecem a confiança de parceiros e organizações internacionais, mas principalmente dos cabo-verdianos. Há uma mensagem positiva, uma mensagem motivadora, mas uma mensagem também focada nos problemas reais do país e focada nas pessoas. Há uma mensagem que passa em revista os principais temas da governação na perspectiva do que foi feito, na perspectiva do que está sendo feito, mas também que abra uma perspectiva sobre o futuro, um futuro que nós queremos que seja da consolidação, da recuperação que nós fizemos até agora, mas também um futuro da aceleração. Luís Carlos Silva diz que o partido está otimista com o cenário que aguarda o país para o ano económico de 2024, destacando o aumento de 10% no orçamento do próximo ano que proporciona maior intervenção do governo em áreas prioritárias como habitação social, energias renováveis, acesso ao saneamento, água e eletricidade. O orçamento aumentou 10%, é o maior orçamento de sempre de cabo-verde, portanto é um orçamento que tem 10% de maior capacidade de ação, 10% de maior capacidade de proteger as pessoas, mas 10% também de capacidade de intervenção nas áreas mais centrais, nas áreas que pensamos serem mais fundamentais para a vida das pessoas. E o primeiro-ministro revisitou algumas dessas áreas, particularmente a questão da SEC, ou seja, a mobilização da água, mas também o tema da habitação que está interligado com a questão da pobreza extrema. Nós temos que, de uma vez por todas, implementar uma maior capacidade de resolução do problema da habitação. Erradicar a pobreza extrema e duplicar o rendimento dos cabo-verdeenos são outros objetivos para 2024, setores que no entender do MPD devem ter uma aceleração de investimentos por parte do governo. A pobreza extrema, nós temos para 2024 um novo instrumento, a Fundo Mais com maior capacidade de ação, vamos passar de cerca de 2 mil beneficiários para mais de 9 mil beneficiários, estamos a beirar os 10 mil beneficiários com um investimento que deriva do Fundo Mais. Para os ventoinhas, 2024 marca o fim de um período de várias crises, de perda de rendimento e de muitas inflações, mas que certamente abrirá espaço para um período de reposição em todos os setores.